Amigas e amigos do Estado Tocantins, todos sabem do momento que nós estamos vivendo com a pandemia e no nosso Estado crescendo cada vez mais a quantidade de pessoas afetadas. Nós temos investido muito na saúde, nós temos investido em hospitais, nós temos investido em pessoas para poder conter essa pandemia que afeta o mundo inteiro. Mas eu tenho que alertar os senhores, nós temos que manter o afastamento, nós temos que manter as pessoas usando máscaras, usando álcool gel, porque só assim nós vamos conseguir ter o equilíbrio dos contaminados. O que está acontecendo hoje no Estado e a minha preocupação é que nós temos um limite de leitos de UTIs para poder atender essas pessoas que uma hora pode precisar, um de vocês, um da minha família, que quem quer que seja, nós temos que estar preparados para poder atendê-los. E neste momento eu venho pedir encarecidamente aos jovens, as pessoas que talvez não tenham o risco de ter uma contaminação porque são jovens, mas as famílias mais velhas, seus pais, seus avós, podem ter esse risco. O governo tem feito muito, tem feito aquilo que até muito pouco tempo atrás não tinha. Outros estados hoje já estão todos na situação precária. O Estado Tocantins ainda está no equilíbrio. Então depende de nós, depende de vocês, depende de o distanciamento, como eu já disse. Depende de usar máscara, depende de respeitar este momento difícil. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês compreendam e que faça parte de vocês, que o governo do Estado está fazendo a dele. Um abraço a todos, um beijo no coração. Um abraço a todos.